E policiais da Delegacia de Homicídio e Proteção, uma pessoa de HPP, policiais prenderam um acusado de matar a tiros, um andarilho que usava muletas. Está vendo? O crime aconteceu em junho deste ano, aqui na região central de Cuiabá. Voltamos a falar com Giovanni Júnior, com o Dígio, que tem mais informações. Falei, Júlio, de atrocidades em Sinop, lá em Sorriso, mas aqui também nós convivemos com atrocidades mil. Aquela menina morta no Morro da Luz, esse que você vai falar agora, que usava muletas também. Aqui também não estamos perdendo para ninguém, não. É pau a pau, é clássico, clássico do crime. Sinop, colida, faz um crime, aqui nós fazemos outro para competir. Muito bem, Edivaldo. O nosso crime de reportagem esteve acompanhando essa situação desde o dia 27 de junho. Seria num domingo quando esse senhor, que é considerado morador de rua, estaria ele lá nas mediações da Prainha. Até que ele acabou sendo vítima de disparos efetuados por uma pessoa que ocupava um carro. Agora, de acordo com a própria polícia, de lá para cá, haveria várias motivações que estavam sendo investigadas por parte da Polícia Judiciária Civil. Houve até manifestação, se a Gabi puder soltar aí algumas fotos que eu mandei para ela, que é do Movimento Nacional da População em Situação de Rua. Eles acabaram aí no Beco do Candeeiro, que era o local onde ele dormia, a própria vítima. O nome da vítima, de 42 anos de idade, é Robson Neves, que devido aos maus-tratos na vida, problemas familiares, acabou utilizando muletas para poder viver na rua como pedinte. Ele vivia de semáforo em semáforo e após aí as investigações desse corpo localizado, com perfurações, ocorrer quinte de crueldade, até que o Tenente Coronel Parreira, comandante da 21ª Companhia, falou ao vivo no cadeia deles, no dia do fato, sobre a situação. A Delegacia de Homicídios não parou. Incansavelmente foram atrás de toda essa loucura, desse ódio ali aplicado, e de acordo com informações levantadas, de forma preliminar, a motivação seria uma discussão. Discussão essa que não sabemos a motivação. Mas hoje pela manhã, a Polícia Civil acabou aí prendendo o acusado, que é funcionário de uma loja de apenas 26 anos de idade e com o nome de João Vitor Silva Buquerque. Ele que é morador da região do Baú, em Cuiabá, é a pessoa que está sendo apontada como o autor dos disparos, durante as oitivas e até mesmo a sua condução até a Delegacia para esclarecimento. O mesmo não negou, mas também não negativou. Não falou, não fui eu, mas também falou, fui eu. Mas a polícia é competente. Doutor Hércules, com sua equipe capacitada, levantaram todas as informações, vídeo de segurança e a motivação que é apresentada para a equipe de portagem, de forma preliminar, seria uma pequena discussão. Discussão que gerou a morte aí de uma pessoa que já sofria o pior da vida. Morar nas ruas, viver como pedinte, não se sabia que ele teria aí na sua qualificação do próprio morto ou da vítima, se era usuário de drogas ou não, mas era uma pessoa querida. Tão querida que houve essa manifestação com cartazes e faixas pedido para que fosse elucidado o crime. O nome da vítima, Robson Neves, de 42 anos de idade, foi encontrado nas mediações da Prainha, entre o corpo de bombeiros e ali, ao início do Morro da Luz. Na calçada, estaria com as perfurações e, segundo testemunhas, a pessoa passou e efetou os disparos. Agora, a motivação seria uma discussão. Mas paramos para pensar, se todo cidadão que tem uma arma, discutir com alguém ou ficar contrariado com a fala ou alguma palavra que foi proferida, que possa atingi-lo de forma, a sua moral, na verdade, e for matar alguém, muita gente vai acabar morrendo, Edivaldo. Então, é falta de paciência, é motivo torpe, é uma situação que tem que ser esclarecida. Esclarecida, mas eu acredito que o doutor Hércules estará aplicando da melhor forma a prisão desse homem, o pedido da prisão desse homem, ou até mesmo a elucidação, se verdadeiramente se trata de uma discussão ou não. Edivaldo?